Olha, hoje o Partido Liberal deve voltar a se reunir para tentar uma conciliação pela filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro. A cerimônia estava inicialmente marcada para o próximo dia 22, mas foi suspensa na semana passada. E sobre este assunto e também outros temas do Congresso Nacional, a gente conversa agora com o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. E a todos que nos assistem e ouvem. Tudo bem, senador. Senador, a partir de agora, quais são as discussões para que o presidente realmente se filie ao PL ou o senhor acha que as chances estão diminuindo? Bom, essa reunião de hoje, às 15 horas que acontecerá na sede do partido, já estava agendada há algum tempo. Essa reunião será com a presença de todos os presidentes estaduais do PL. E essa audiência, ela foi convocada inicialmente exatamente para discutir cada estado, qualquer necessidade de conciliação e já com a definição da filiação do presidente Bolsonaro. Acontece que com a viagem, alguns pontos foram colocados, principalmente São Paulo, e o presidente Valdemar, junto com o presidente Bolsonaro, decidiram, então, por suspender a filiação que estava marcada para o dia 22. Exatamente para dar mais tempo, para que a gente pudesse, então, encontrar a melhor harmonia possível dentro do PL, para abrigar todos aqueles companheiros do presidente Bolsonaro. Porque o PL sempre nós colocamos, nós queremos ser a solução para a eleição do presidente. Não queremos criar nenhum problema. Senador, o senhor só vê vantagens na ida do presidente ao partido? Quais seriam essas vantagens? Vê desvantagens também? Bom, primeiro, para o presidente, ele vai encontrar um partido organizado, um partido que hoje é o terceiro maior partido na Câmara dos Deputados, com 43 deputados. Temos quatro senadores estratégicos dentro do Senado da República, um partido que tem uma organicidade muito grande, um partido que tem, desde o início do mandato do presidente Bolsonaro, sido o mais fiel nas votações dentro do Congresso, principalmente com isso dando sustentação à governabilidade, além de ser um partido também com um fundo eleitoral, com toda organização para abrigar uma candidatura a presidente da República. Temos algumas dificuldades, isso é normal em cada estado, principalmente o caso de São Paulo, em que o partido já tinha definido o apoio ao atual vice-governador Rodrigo numa candidatura a governador. E o fato também do governador Dória estar disputando as convenções e ser um possível candidato a presidente, colocaria um certo antagonismo em uma candidatura do presidente Bolsonaro, sendo também o Dória candidato a presidente e o PR em São Paulo apoiar o PSDB. É um exemplo. Senador, mudando de assunto, o PEC dos Precatórios. O Senado vai referendar a aprovação da Câmara? Pode haver algum tipo de modificação e aí a PEC voltaria para a Câmara? A senhora acha que há tempo para essa aprovação ainda esse ano? Há tempo, nós estamos conversando, ontem mesmo tivemos muitas reuniões e já está definido para quarta-feira outra reunião com líderes. O que eu posso dizer, Tiago, é que da forma que está hoje, é ruim para todos, porque virou uma bola de neve e o governo não tem a programação de quanto e como pagar e aquele que tem que receber da mesma forma. Nós tivemos um bom exemplo, que foi a Lei Candi, que havia uma disputa de todos os estados brasileiros há mais de 20 anos. E essa incerteza prejudica todos. Conseguimos, então, foi até um projeto meu, aprovando, então, o Fundo de Compensação das Exportações. E hoje, tanto estados como municípios e a própria federação, tem dia e hora marcada para pagar e cada um que tem que receber também tem que se organizar e pode se organizar. Então, os precatórios hoje virou algo impagável, porque essa correção da forma como está vai cada dia ampliando muito e o Estado brasileiro não tem como pagar. Senador Ayrton Fagundes, do PL de Mato Grosso, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom dia de trabalho e até a próxima. Bom dia. Eu só quero dizer que eu sou relator da comissão da Covid, eu vi aí a matéria anterior. Segunda-feira nós vamos estar fazendo uma visita aí no Fiocruz, como já fizemos na semana passada no Butantan. E agora, no dia 29, nós vamos estar em Salvador, aplicando, já no braço de brasileiros, a primeira vacina 100% com tecnologia nacional. Eu acho que é uma grande notícia e uma grande esperança para a retomada econômica do país. Perfeito, e estaremos acompanhando. Parabéns pela matéria, muito boa, viu? Muito obrigado.